Olá, estamos começando mais um programa Universo do Conhecimento produzido em parceria com a TV União. No programa de hoje, muitas novidades. Vamos conversar com o novo reitor da Unify, professor Francisco Aten, sobre os investimentos futuros e novos trabalhos na área do ensino, pesquisa e extensão. É a grande novidade, a internacionalização da Unify com a Universidade de Xiamen, na China, e futuras parcerias firmadas com outros países. Um programa cheio de novidades com a participação de nossos alunos e, a partir de agora, muito mais novidades para você. Não perca, dentro de instantes. Olá, estamos começando mais um programa Universo do Conhecimento. Programa que é feito para você, para a sua família. Muito obrigado por esse respeito, por esse carinho e pela audiência que vocês nos reservam todas as semanas. No programa de hoje, a gente recebe o professor Francisco Aten, ele que a gente, por diversas vezes, teve o prazer de receber nos nossos estúdios, falando sobre o curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo e, hoje, como reitor da própria instituição. Nós, necessariamente, a nossa primeira obrigação é fornecer um ensino de alta ou altíssima qualidade. Isso nós fazemos e fazemos muito bem. A Unify, ela proporciona um ensino, como eu disse, o melhor avaliado em toda a região. É a garantia de que quem está lá conosco terá um futuro muito bem sucedido, ou condições de ter um futuro muito bem sucedido. Agora, para você estudar, para você se formar, para você se preparar ao seu futuro, necessariamente, você não precisa fazer isso de uma maneira sisuda, de uma maneira tensa, de uma maneira grave. Não, você pode fazer tudo isso com muita alegria no coração. E a gente defende essa tese, inclusive, de que o aluno produz mais, aproveita mais a faculdade, aprende mais, se ele tiver a oportunidade de fazê-lo dentro de um clima de muita alegria. E a Unify é, por natureza, um lugar de gente feliz. Aqueles jovens que chegam de 45 cidades diferentes, nós temos jovens de 45 cidades ali, que convivem todos os dias à noite, só o fato de serem jovens já dá uma característica à nossa instituição de muita alegria. É um lugar por natureza alegre, é um lugar por natureza feliz. E nós temos agora que implantar isso também, porque não aprender, aprender bem, aprender num centro universitário com muita qualidade, mas com muita alegria no coração. Eu acho que nada nos impede de sermos felizes, de sermos alegres, nada nos impede de desfrutarmos também a oportunidade de convivermos e compartilharmos a nossa vivência com outros jovens, um com o outro, enfim. Nós podemos criar um ambiente muito gostoso e muito producente, muito eficiente, quando a gente fala em estudos. Que o vestibular da Unify acontece no dia 28 de outubro, em Poços de Caldas e São João da Boa Vista. As informações, elas podem ser obtidas pelo 0800 173022 e pelo site www.fai.br, as inscrições já abertas para os 14 cursos de graduação da instituição. A gente vai falar muito mais sobre gestão, sobre o processo de internacionalização da Unify com a China. Já há um projeto em andamento sobre isso, que vai abrir muito as portas do Centro Universitário de São João da Boa Vista para a China e demais países. Mas é daqui a pouquinho. Quer ficar bem informado sobre a FAI, sobre esse novo movimento, esse novo momento? Continue com a gente. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Universo do Conhecimento, hoje conversando com o professor Francisco Aten, reitor da Unify. Deixando o nosso abraço ao amigo Magalhães, jornalista, assessor da Secretaria de Casa Civil do Estado de São Paulo, profissional que estudou conosco e que sempre que está em São João da Boa Vista, prestigia o nosso programa. Você, Magalhães, nosso muito obrigado. E a todos os profissionais e ex-alunos que prestigiam este programa com a sua audiência. O professor Aten, nós falávamos das mudanças no bloco anterior. Uma delas é esse processo, esse tema de parceria e de compromisso, de abertura de convênios com a China. Como é que você deu isso? Olha, isso faz parte de um processo, não será só com a China. Isso faz parte de um processo que algumas universidades, alguns centros universitários, espalhados pelo mundo todo, estão passando, que é a internacionalização do conhecimento. Nós temos um projeto, um plano para a internacionalização também da Unifai. Ela vai estar em sintonia com as principais faculdades no mundo inteiro. Nós estamos assinando o primeiro convênio de internacionalização com a Universidade de Xiamen, uma cidade muito importante, uma cidade universitária da China. No final do mês, nós vamos receber aqui um diretor de uma universidade do Canadá. Nós já temos um dos nossos alunos do curso de comunicação social, que já foi aprovado, que já está no Canadá participando de um projeto que é o Ciências Sem Fronteiras, e nós vamos receber também estudantes de lá. E os nossos alunos, os nossos estudantes vão ter oportunidade também de conhecer Xiamen, de conhecer Canadá, enfim, e outros convênios que nós vamos assinar, visando a internacionalização da Unifai. Para o próximo ano, nós já vamos receber aqui, nós já temos a primeira matrícula, a primeira inscrição de um aluno chinês. É um jovem que se formou em Engenharia Elétrica nos Estados Unidos, tem o inglês fluente, e quer estudar administração. Vai fazer parte do nosso quadro, das nossas faculdades de administração. E nesse convênio que nós vamos assinar, com Xiamen, com a Câmara de Comércio Brasil e China, tem vários outros jovens que têm interesse, jovens chineses, que têm interesse de estudar aqui na Unifai, e nós vamos acolher todos esses jovens. Nós ganhamos, ganhamos financeiramente, obviamente, passamos a ter mais alunos, mas não é esse o principal ganho, não é a condição financeira que nós estamos apenas visando. Nós vamos ganhar experiência. Os nossos jovens vão conviver com jovens de outros países e vão trabalhar e vão se formar pensando numa carreira internacional, não só uma carreira local, ou preparados para uma carreira internacional, porque o conhecimento é internacional. A própria ideia de universidade, que vem lá da Idade Média, o que é universidade? O que isso significa? É universal, o conhecimento é universal. Então, nós vamos retomar essa questão, é um assunto que está sendo muito estudado em diversas universidades e nós vamos retomar esse assunto. Nós vamos, cada vez mais, fazer da Unifai uma instituição com vínculos internacionais. E nós temos na Unifai já convênios muito importantes e que possibilitam aos nossos estudantes uma ampliação do seu conhecimento. Nós temos, por exemplo, para citar um, que é da nossa área de comunicação, um convênio que nos orgulha muito, que é um convênio com a Fundação Padre Chieta, com a TV Cultura, onde nós já exibimos trabalhos, diversos trabalhos de nossos alunos. Essa porta está mais aberta ainda. A TV Cultura, inclusive, estará presente aqui em São João da Boa Vista. Temos já uma produtora que confirmou a presença aqui, vai falar com os nossos alunos. E as portas da TV Cultura estarão abertas para as produções que nós estaremos fazendo lá, não só no curso de comunicação, também os alunos de administração terão essa oportunidade. Do curso de educação física, todos os cursos, enfim, as nossas engenharias, que estão maravilhosamente bem, né? E nós queremos que elas continuem melhor ainda. Todos terão oportunidade de expor os seus trabalhos, de mostrar para o Brasil todo o seu trabalho. Então, nós vamos trabalhar os nossos alunos de uma maneira que eles fiquem antenados ao que acontece no mundo todo. Troca de experiência disso. A troca de conhecimento. As oportunidades que a gente cria, porque dali nascem amizades, que pode fazer com que surjam grandes oportunidades de vida para os nossos alunos, para os próximos anos. Isso é um preço, não tem preço. Então, não é só o ganho econômico que a Unify vai ter a partir da vinda desses estudantes, primeiro os chineses e agora vamos estudar com relação ao Canadá, como será esse convênio. Mas com essa vinda para cá desses estudantes, todos ganham. Mas, fundamentalmente, quem ganha mais são os nossos alunos, que vão ter outros paradigmas, outras visões de mundo, para sedimentar ainda mais o seu conhecimento, para sedimentar ainda mais a sua cultura. Agora, esse é um projeto pioneiro para a FAE e acredito que para a região. Quer dizer, a primeira faculdade que dá esse passo de internacionalização e que vai propiciar, logicamente, no futuro, riquezas para a comunidade como um todo. Isso é muito importante e motivo de orgulho para todo o sanjuanense, para todo aluno, colaborador, docente da Unify nessa família, nesse novo momento. Por isso, eu chamo a atenção de você, que ainda não está na Unify, para que venha participar com a gente. O vestibular já está com a inscrição aberta. Se inscreva na Unify, venha compartilhar conosco esse momento maravilhoso que a nossa instituição está vivendo, porque nós vamos lidar as condições de ter um futuro maravilhoso, de ser um profissional bem sucedido, bem realizado e, sobretudo, ser uma pessoa feliz. É isso que nos interessa e é isso que é importante. Lembrando que o vestibular acontece, então, dia 28 de outubro, as inscrições vão até o dia 25 e as informações, elas podem ser obtidas pelo www.fae.br ou 0800 17 30 22. São 14 cursos nas diversas áreas do conhecimento. Venha fazer parte dessa família. Aproveitando, professor Aten, nós temos diversos ex-alunos, pratas da casa, nas mais diversas áreas do conhecimento e muito bem posicionados profissionalmente. E isso é motivo de muito orgulho também para o centro universitário. Nós temos alunos já espalhados para o mundo todo, né? Então, a gente também quer aproveitar a oportunidade para fazer um convite. Se você quer conhecer a Unify, você é só ligar na Unify, programa sua visita, nós teremos o maior prazer de recebê-lo. Para você conhecer a universidade, para você decidir sobre qual carreira que você pretende fazer, para você ver o que nós temos condições de fornecer. Você vai se admirar, você vai ficar impressionado com o que você vai ver, com a riqueza, com a grandiosidade da Unify. Então, trabalhar um pouco mais a sua vocação, analisar qual a vocação que deseja, saber para qual está mais apto, mais preparado. Enfim, conhecer o local onde você vai viver os melhores anos da sua vida. Então, fica aqui o convite, está aberta a universidade, para que todos estejam lá no Unify. E abrir o convite, mais uma vez, para que faça sua inscrição lá no nosso vestibular. Nós estamos, assim, tendo notícias muito boas com relação aos primeiros dias, com recorde de inscrições nesses primeiros dias. E a gente percebe que a comunidade está confiando na Unify. Isso, para nós, é muito importante, muito gratificante. E nós vamos, tenha certeza disso, corresponder à sua confiança. A Unify vai acontecer muito nos próximos anos. Nós vamos fazer com que a Unify cresça cada vez mais. Nós vamos fazer com que a Unify ofereça ao jovem, ofereça ao seu filho, à sua filha, uma escola e um ensino de altíssima qualidade. Você vai sentir orgulho de fazer parte da Unify. O senhor tem, agradecer a sua presença, as suas palavras, desejar um sucesso na sua administração, que ela possa ser muito profícua e que todos os seus desejos, que eu tenho certeza, são positivos para a comunidade acadêmica e para a São João da Boa Vista, eles possam acontecer nesses próximos quatro anos. Eu que agradeço, agradeço mais uma vez todos aqueles que nos acompanharam aqui, aqueles que acreditam no nosso trabalho, dizer que meu sucesso é o sucesso da Unify. A Unify é de São João da Boa Vista, é um centro universitário, uma autarquia pública, pertence ao povo de São João da Boa Vista. A gente nunca pode esquecer isso, que tem uma importância regional muito grande. O sucesso da Unify é o sucesso de São João da Boa Vista e da região. Então, as pessoas têm que lembrar disso e nós não podemos nunca desviar deste caminho. Então, fica aqui o nosso convite. Esperamos você, jovem, lá na Unify, para que você possa ali preparar o seu futuro com muita alegria, no coração, com muita felicidade. Queria mais uma vez agradecer a sua companhia até este momento e convidar mais uma vez, você que quer fazer vestibular, você que está pensando em um curso superior, venha fazer parte dessa família Unify, nesse novo contexto que o centro universitário está vivendo. Você não vai se arrepender. Vem conhecer o melhor centro universitário da região, segundo o MEC. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Já, já, a gente volta. Oi, eu sou o Francisco Neto, estou indo para os Estados Unidos trabalhar numa empresa de telecomunicações em Los Angeles. Como consegui? Fiz uma faculdade de qualidade que me preparou para o sucesso. Eu fiz Unify. Faça Unify você também. No programa de hoje, você ficou sabendo um pouco mais sobre a Unify e os novos investimentos que estão sendo feitos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Nos próximos programas da série, sempre novidades voltadas para o seu conhecimento. Até lá!